Olá a todos, meu nome é William Amsalag e quero-lhe dar as boas-vindas ao nosso nono episódio da Genesse de Longevity TV. Obesidade, ou devo dizer, globesidade. Hoje, a obesidade é uma doença epidémica a nível mundial. Existe uma erupção ultrajante a nível global. Mesmo nos países onde há não muito tempo a fome foi o número um ou o maior problema de saúde, a gordura da palavra está mudando rapidamente. E isto é muito preocupante, porque já sai fora de controle e ninguém consegue controlar esta nova epidemia. Muitas crianças tornam-se obesos e, em seguida, tornam-se obesos adultos. As doenças associadas com a obesidade, tais como doenças cardíacas, cancro e, especialmente, a diabetes, explodirá. Isso irá significar que haverá muitas pessoas doentes em todo o mundo. O custo relacionado com a morte, doenças e gasto de dinheiro será verdadeiramente astronómico. Pense-se nisto. Hoje, existem no mundo cerca de 3 bilhões de pessoas com excesso de peso e 8 milhões e meio com obesidade, que é cerca de 10% do total de custos médicos. Então, qual é a diferença entre o excesso de peso e a obesidade? Excesso de peso significa que você ganha apenas alguns quilos acima do peso padrão, de 1 a 15 quilos para os adultos. Acima deste patamar, já se considera como obeso. Se deseja saber mais detalhes e informação, então você tem que calcular o seu IMC, que significa o seu índice de massa corporal, usando a seguinte fórmula. O seu peso em quilos, dividido pela sua altura em metros quadrados. Se a sua pontuação de IMC lhe mostrar uma pontuação abaixo de 18.5 por metro quadrado, isso significa que você precisa de ganhar peso. Você está abaixo do seu peso ideal. Se estiver entre 18.5 e 25, você está dentro dos padrões chamados normais. entre 25 e 30 está com excesso de peso. Acima de 30 está qualificado como obeso. Apesar de o IMC ser uma ferramenta padrão, não se aplica em condições extremas, com pessoas muito altas ou pessoas muito pequenas. E também deveria ser adaptado às crianças. Por que é que as pessoas se tornam obesas? É muito simples na teoria, mas torna-se mais complicado quando chegamos a um metabolismo gordo. Estamos a ganhar peso ou gordura quando comemos mais do que gastamos em termos de calorias. Ou quando gastamos menos do que nós comemos em termos de calorias. Então, como obtemos energia? O corpo obterá energia apenas a partir dos alimentos, sabendo que um grama de hidratos de carbono vai libertar 4 calorias e o mesmo acontece com a proteína, mas uma grama de gordura vai libertar 9 calorias. Então, tudo depende do quanto come e que tipo de alimento você come. Se a comida é rica em gorduras ou em proteínas ou em açúcar, agora como é que vamos gastar esta energia? Existem três modos de gastar energia. O primeiro é o que chamamos de metabolismo basal, que é uma energia necessária para permitir que o nosso corpo trabalhe e todas as nossas milhares de reações químicas funcionem. E funcionem corretamente. Isto requer aproximadamente uma caloria por quilo e por hora. E por isso, se pesar 60 quilos, vai gastar em 24 horas 60 multiplicado por 24. Equivalento, então, a 1440 calorias por dia. Isto são boas notícias, porque não tem controle sobre isso. O segundo gasto de energia é a energia necessária para lutar contra o calor ou o frio. e estes dependem do ambiente e da maneira que está protegido contra o calor ou o frio. Ele é chamado por termogénese. E, novamente, você tem pouco controle sobre isso. O terceiro é a energia necessária para mover o corpo. E aí já é inteiramente dependente de si. Isto quer dizer que a atividade física é a única maneira controlável para gastar energia. Veremos mais adiante de que estas maneiras muito simples de ganhar ou perder peso são influenciadas por muitos outros fatores, especialmente o controle do metabolismo da gordura, por um sofisticado grupo de hormonas. Então, por que é considerado tão epidémico? Para entendermos, temos que ir para trás 20 mil anos. Por mais surpreendente que possa parecer, os nossos genes não mudaram nos últimos 20 mil anos. Naquela altura, a vida para os humanos era bastante difícil. De facto, a vida era baseada na disponibilidade de alimentos e a comida estaria disponível apenas durante a primavera e o verão. O resto do tempo sem comida, quase famintos, os nossos genes tiveram de se adaptar e trabalhar de acordo com esta alternância entre abundância e fome. E criaram uma espécie de armazenamento de energia, a célula de gordura nasceu então. Esta célula tem a capacidade de armazenamento de todo o tipo de energia, proveniente de gordura, de hidratos de carbono e até mesmo proteínas. Pode aumentar 50 vezes o seu tamanho e reter energia sob a forma de triglicéridos. devido à incerteza da disponibilidade de alimentos, nossos genes foram orientados para usar o modo de armazenamento. O que significa que cada vez que comesse toda a energia que vinha da comida era orientado para armazenagem. O que está acontecendo ou o que aconteceu 20 mil anos depois? Os nossos genes ainda são orientados para o modo de armazenamento. Mas já não existe a fome. Antes, pelo contrário, a nossa sociedade oferece uma extrema abundância de alimentos ricos em calorias pelo ano todo. E adivinhem o que aconteceu? Tudo está indo primeiro para armazenamento. E uma vez no armazenamento é muito difícil sair. Você entende agora porque é muito difícil hoje em dia não ganhar peso ou gordura? Mas existe outro fator. 20 mil anos atrás, a fim de trazer o alimento para casa, os homens caçavam, pescavam ou trepavam árvores para obter frutos. E isso era uma grande forma de gastar energia. Hoje, com a nova tecnologia criada então para levar material pesado ou escadas rolantes ou os elevadores, reduzimos drasticamente os nossos gastos em energia. Entende agora porque é tão fácil ganhar peso inclusivamente gordura? Quais são as consequências da obesidade em termos da saúde e da longevidade? Para fazer uma longa história curta é um desastre. Ser e ficar obeso levará a uma longa lista de doenças crónicas incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, cancro, síndrome metabólico e, consequentemente, a diminuição drástica do tempo de vida, isto sem contar com o desconforto das consequências físicas, emocionais e mentais de ser pesado para nós próprios e para os nossos relacionamentos. Em termos do envelhecimento, a obesidade está a encurtar os telómeros, a aumentar os danos do ADN e a reduzir o conjunto de células estaminais. Então, o que fazer para reduzir a obesidade? Obviamente, é bastante difícil. Considerando o esforço no mundo inteiro da comunidade médica com tão poucos resultados, as autoridades de saúde estão organizando repetidamente campanhas para informar as pessoas sobre as consequências de comer muito açúcar ou gorduras ou os benefícios do exercício. Mas a indústria de alimentos até agora não ajuda e ainda colocam no mercado alimentos ricos em mau açúcar e gordura má. O primeiro passo é convencer-se de que melhorando o seu estilo de vida, o que significa melhorar a sua nutrição, sua atividade física, controlando o seu estresse e sua emoção, a fim de parar de comer impulsivamente vai ser uma muito boa ação para preservar a sua saúde, a sua vida e a sua longevidade. O segundo passo será usar um suplemento alimentar específico para ajudar a gerir o seu metabolismo da gordura e reconstruir os músculos que você perde quando falta exercício. é por isso que Gness decidiu criar uma nova linha de produtos especialmente concebidos para controlar o desejo para ajudar também o metabolismo da gordura e para reduzir a perda de massa muscular. Esteja connosco no nosso próximo episódio dedicado à nossa gama de produtos Zenbody. O meu nome é William Amzalar e eu vejo no próximo episódio. Tchau.